9 mil minhas olhas Onde é que fica aí? Está ficando o topo Foi! Olha, olha, essa é a capaixela aí para a venda Ah não, deixa lá, deixa lá Deixa lá, deixa lá Agora, aquela do Marcos nem se o que parece lá, aquela galinha Que feia A gente entra pra ISPA Desculpa? Mas é linda! É, tem muita diferença. Eu tenho o meu final de ficar com o golo em casa.